Seja bem-vindo, que o seu dia seja cheio de alegria, bem-vindo. Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os sons dos animais, continuando nosso projeto desse mês sobre paisagens sonoras. Alguns animais se comunicam através das cordas vocais, assim como nos seres humanos. E outros animais se comunicam fazendo sons com o próprio corpo, como se fosse uma grande percussão corporal. Ah, eles utilizam o som para poder se comunicar e alguns para poder se reproduzir e formar assim a sua família. Os anfíbios, como os sapos, emitem sons e as baleias azuis também. O som deles é tão alto que pode alcançar até 800 quilômetros, no caso das baleias. Já o leão ruge para avisar que aquela região já tem dono e para espantar também os predadores. Ou também para caçar e assustar as suas presas. Assim, os animais também podem marcar território através dos seus sons. Outros animais já usam os seus sons para ajudar os outros a se comunicarem e a se juntarem ao bando. Os lobos usam o seu ivado para localizar os membros da sua alcateia. Os golfinhos também emitem sons que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. E as galinhas também utilizam o seu som para juntar os seus pintinhos. Nossa, são tantos usos da sua comunicação. Vamos rever? Os animais emitem sons para se comunicar, para formar a sua família, para marcar o território, para espantar os inimigos ou para encontrar os outros membros do seu bando. Vamos agora ver os sons de alguns desses animais? Os animais já usam o seu som para juntar os membros do seu bando. E é isso aí, galerinha. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você gostou, você também pode brincar com os sons de animais e diversos ambientes pelo aplicativo Ambience, que está disponível para iOS e também para Android. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Beijos, até a próxima aula!